Música Oi pra você! Em torno de 2 mil famílias foram beneficiadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social, a SES, na décima ação voltada à doação de frutas, verduras, legumes e alimentos regionais prontos. A iniciativa foi na manhã de quarta-feira, na Central de Abastecimento da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a ADS, no quilômetro 2 da Rodovia Manuel Urbano, em Iranduba. Vinte associações cadastradas pela SES receberam as doações na Central de Abastecimento da ADS, totalizando mais de 12 toneladas. As bases emergenciais de acolhimento provisório da Arena Amadeu Teixeira, do Centro Educacional de Tempo Integral Áurea Braga e do Centro Estadual de Convivência Miranda Leão também estão na lista de locais beneficiados. E a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, também na quarta-feira, fez mais uma entrega de alimentos para duas instituições. Dessa vez, a doação de produtos da agricultura familiar contemplou o abrigo Moacir Alves, no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital, e também a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, lá do município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. Para o abrigo Moacir Alves, foram doados lanches como bolos, salgados, sucos e pães. A instituição atende 68 crianças com deficiência, oferecendo atividades sociais, culturais e educacionais, enquanto a APAI de Iranduba trabalha com mais de 100 alunos com deficiência. Continue na nossa tela para ver outras notícias a qualquer momento. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta